Música documentation . 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 O chacal tomou dois de cabeça aqui no carro. Melhor tu ir de carro. Tô fudendo os caras aqui na cova do S. Cova do S, construção alta. Tá, fui assim, meu irmão. Eu tô aqui contigo aqui. Eu tô aqui aqui, nós dropa aqui, ora. Não, eu só dropa quando eu parar pra... Tem que avisar então, tá ligado? Eu fugi muito do Zetano deles. Fugi muito do Zetano deles. Baixa a rádio, vou abaixar, calma aí. Vem vindo pra bebida, chacal. A ponte tem que ser a do fluxo. O que você falou? Viado, muito deles no pier, viado. Muitos deles no pier. Pier? Não dá um forro não. Eles estão dentro do pier, estão na... Dentro, dentro, dentro. Na ponte. Perfeito pra nós. É só nós já. Vem pra vocês rapidinho, então vamos trancar eles aí. Estão tudo dropado, já droparam em mim aqui, mano. Ah, beleza, eles estão presos lá. E só segura, mano, que a traca vai lá na cara. Aqui agora, traque esse branco, traque esse branco, ó. Aqui na frente de vocês, aqui ali, ó. Ah, por pior deles. Nossa, mano. Ó, cara. Matei, matei. Caralho. Boa, boa. Tem mais um, tem dois, ó. Mataram, matou, tem um atropelado. Eles estão saindo pela praia, estão saindo pela praia eles. Mataram atropelado? Ó, muitos aqui DP fora aqui, DP Void aqui, trocando tiro. É nosso? Sai, 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 cara. Espera eu pegar o P1, cara. Porra. Mano, de baixo da ponte do lado da lojinha aqui, mano, do P1. Mano, mataram a nossa atropelada, viado. Caralho, viado. Não. Não, né? Não, eu não vou pegar, não. Não vou pegar, não. Vem pra cá, vem pra cá, velho. Blood, estão jogando. Tá jogando aqui, velho. Ficar atrás de mim, tá ligado. Alimentou, né? Nossa. Pode ser, tá ligado, rapaz. Pode ser, tá ligado. Pega aí, vi. É... Oxe. Dropei, mano. Rala, troca, rala, troca. Rala, rapaz. Matei, matei, matei. Calma, calma, calma. Cara, não é possível, viado. Não é possível isso, viado. Entrou no P1, não. Entrou, entrou, entrou sim. Rala, matei, matei. Só sai, ligeirinho, sai, ligeirinho. Rala, ligeirinho. Chegando, chegando, chegando. Chegando, chegando, chegando. Chegando, chegando, chegando. Quebra, quebra. Para, para o... Quebritamos o pneu dela, quebritamos o pneu dela. Quebra, China. China, China. Matei, matei, calma. Matei mais um, matei mais um. Matei mais um, matei mais um. Como é que você não, desfoco? Papo reto. Terceira vez que eu posso ir do P&K, viado. Tem muita gente ir do P&K. Caralho, eu vou ficar dentro do carro, viado. Eu matei mais um deles. Eu vou ficar dentro do carro, viado. Dá a tira que eu vou ficar dentro do carro. Caralho. Calma, 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 calma. Caralho. Vai, 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 vai. Nossa, viado, foi vento. Life Invader. Vai, 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 vai. Direita, foi, continua, continua indo life. Virou esquerda fleca, esquerda fleca. Continua fleca ainda, sentindo o hotel. Calma, calma, a gente vai chegar agora. Ainda o vermelho dele. Ainda o vermelho dele. Não, 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 não. É a hora. É agora, é agora. O viado, é muita demora pra você subir no carro, viado. É muita demora pra você subir no carro, eu nunca vi, viado. Que porra que é essa, mano? Foi pra onde o carro quadrado? Acorda de novo que tá? A próxima aí é saindo do branco. Tem mais um. Aonde, boy? Mataram ele. Matei dois, matei dois, era deles, era deles, matei dois. Era, era, o Trax eu matei dois, era deles. Tá de roxo, tá de roxo, cara. O Trax tá de roxo. O cara da caixa abaixo tá trocando muito tiro no colorido. Deixa cair, relaxa. Lá na mecânica pegou o R35 branco aí, ó. Quem tá no carro do Zezinho? Quem tá no carro do Zezinho? Quem tá no carro do Zezinho? Não tá apertando no blip. Fala aí, é caixa abaixo. Tá bom, demorou. Life Invader. Eu vou passar a caixa. Eu vou passar a caixa. Limpa a rádio. Life Invader. Life Invader. E no Life Invader agora. Deixa eu passar a caixa. Só limpa. Chegando. Já acabei o pneu. Já acabei o pneu. Já acabei o pneu. Tá passando a caixa. Fala o pneu. Fala o pneu. Fala o pneu. Life Invader. Life Invader. Sai da frente, boy. Eu vou bater nele. Você tá chegando aqui já no Life? Você tá aqui da cor do RS5 ou, boy? Branco. Do Zezinho, do Zezinho. É o carro do Zezinho. Ali, 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 ali. Tem cara comigo aqui. Pega o carro. Pega o carro. Pega o carro. Pega o carro. Busca aqui. Busca aqui. Busca aqui. Busca aqui. Chegou também lá. Entra, entra, entra. Vou ralar daqui. Só rala, só rala, só rala. Só rala, só rala, só rala. Esse chapa é preto aí, moto. Olha que é deles. Mano, preciso de ajuda. Ele tá me publicando. Preciso de ajuda rápido. Não dá, mano. Eu vou sozinho, viado. Algo reto, mano. Algo me ajuda. Algo reto, mano. Algo reto aí. Ô, Fefe. Se conseguir. Ó, ó. Deixa eu sair daqui da linha. Deixa eu sair daqui da linha. Tem sim, relaxa. Vou pular. Tem mais um horrível aqui, mano. Relaxa, mano. Lá, avisa. Pode ir, pode ir. Aguas, ajuda. Não, assado. Matou os caras do carro do Zezinho, não? Acho que não. Tem que ter matado também. Matou, não é? Não, não. Não matamos. Não matamos. Acabou aqui. Ó, se interferiu, não deu pra matar, não. Mano, esse paca morreu dentro da ponte. Tem muita polícia. Olha o Zezinho, posto da praia. Posto praia. Posto praia. Posto praia? Mas, mano. Aqui, ajuda, ajuda. Posto praia? Posto praia, Jacão. Posto praia, posto praia. Posto praia, posto praia. Horrível! Vou pegar o carro do Zezinho. Drogo na minha frente. Calhoca, L e três barcas da Bob Inês. Só tenta guivar. Já sai, Jacão. Já sai, Jacão. Matei o da praia. Já foi, já, mano. Os caras são muito surpreendidos. Os caras são... Os caras são... Foi geral da praia, já? Foi, foi. Ô, guiva praia, guiva praia. Matou geral aqui. Tanto pegar os corpos aqui. Tô dando cover pra vocês. Pode pegar. Calma, precisa arrumar o carro. O Business. Tô sem porta, Business. Esse carro aqui era? A esquerda aqui, ó. É, esse aqui. Dois barcas atrás do... Ó, ó. Em cima do... Do... Da construção do... Matei, matei. Matei mais um horrível aqui, mano. Relaxa, mano. Mano... Mano... Esse carro aqui era? Esse carro aqui era? Não é nóis não, mano. Não é nóis não, mano. Não é nóis não. Acho que é deles, acho que é deles, hein. Não, é. E aí eu pego, sim. Cuidado. Aqui na região do... Colorida. E aí, gajo? Tô indo aí. Aí, se liga. Sentido... Não, 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 não. Não, 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 não. Tudo de preço. Olha aqui, ó. Tem uma... Escuta aqui. Brindada ali, ó. Quem é essa... Brindada aqui na frente é quem? Não é nóis não, não é nóis não. Não é nóis não. Sim, vamos ver quem é. Vai passando blue, a calça. Hospital... Tá com maca de tiro. Deve ser dele. Não, não, não. Máfia, 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 máfia. Certeza que é da maca? É terra, né? É terra. Hospital? Hospital aí. Aham, passando agora. Oh. Hospital Padrão Blue, aonde que tá, mano? Hospital Padrão, cara. Onde que tu, cara? Oh, tá muito junto, né? Relaxa, eu dei muito tiro. Só sai. Oi? Falta nosso, não é? Tá sem moto com o carro, cara. Tá com o carro, cara. Salvou os nossos, salvou os nossos. Falta um corpo lá, mano. Falta um corpo lá, mano. O cara tava com o carro da caixa baixa. Mano, eu acho que dá pra pegar o corpo da azulzinha aqui na construção alta, velho. Não tem ninguém aqui não, parece. O Blue, aquele cara que tu falou, Blue, onde que tá? Mano, então, ele tava com o carro da caixa baixa, salvando o nosso, tá ligado? O que vai sair? Embarca do shopping. Olha pra lateral. Saiu de mim, ele, ó. Saiu no sentido... Ai, eu ia acessar a moto, é essa, acessar a moto aí, ó. Viu que eu viu, não? Tem um carro pra trás e um... Meu Deus. É ruim isso, eu acho. Não é, não acho. Então, vamos aí ver aqui, mano. É ruim isso, visão. É ruim isso, visão. É ruim isso, é ruim. Vou sair de perto dessas motos, mano. O lag que tá, eu vou derrubar alguém mesmo. Ô, Cobra, cadê o cara do vermelho que tu falou? Cobra? Não, né? Não, né? Mano, aqui não for com os caras do busco praia, viado. Tem um... Mano, é... Não, é... Não, é... Eu acho, sei lá. Tá naquele estacionamentozinho, viado. Não, mas se a gente continuar atrás, vou dar uma... Eu vou dar... Volta aí, olha a roupa. Não, né? Branco, eu acho. Barma branca, uma coisa assim. Eu vi só uma luva branca, cara. Não consegui identificar muito, não. Aqui atrás é nóis. Tá, Mac. Pô, não tá a pé ali atrás, né? O que deu ou não? Oi? O que que deu? Tá a pé? Será eu? Será que ainda tem dos caras vivos, mano? Tem, tem, tem. Carai, que dificuldade de achar, né, viado? Doideira. O cara deve ter regrupado durante a montanha. Bobear, eles estão lá na montanha. Essa loja que tu é o que, Bernaga? Mano, o carro do Zezinho, mano. O cara tinha roubado e me devolveram aqui. Alguém consegue pegar aqui? Na loja? É nosso. Sim, eu vou seguir. Pra ver qual ele tá indo. Porque, às vezes, eles... Ele sabe de coisa que nós aqui não sabe. Chega, macho. Entendeu, meu mano cobra? Tá pegando a interagem de favela deles. Eu não entendo. Ele não interage de maluco, tá? Calma, ele bisaga. Tá na loja do clube. O clube do clube da praia de terra. O vício é em mim, a polícia é em mim. Só pegar um pouco do barioca do Zezinho na fazenda aí, pra chamar a médica, por favor. Senta aí. Alguém tá vindo pegar aqui, Zezinho? Olha aí. Vamos ver, tá bem alto do carro. Nossa. Acabou de encontro logo, filho. Zing, tá vindo aqui na favela pra... Pra botar os meninos. Aí, ó, esses cinco brancos só pegar. É, eu vi de hoje com esse carro aí, mano. É impressão aqui. Tá de gosto, tá de gosto, tá de gosto. Tá de gosto. Onde, Gago? 100%, tá? Onde, Gago? Niterói, saindo com a aula. Eu pego ele, Gago. Eu vou acelerar, hein, Gago. Niterói. Eu pego a gente, era sentido antigo a mecânica. Onde tinha reunião puxa. Eu pego ele, Gago. Eu pego ele, Gago. Já aproveitando a mecânica, ele vai ir. Coisa. Tem chave aí. Coisa, eu tenho. Fecha ele. O blindado do Otega pela direita lá. Pela direita. Pela direita. Para o carro aí, András. Dá pra vocês matar. Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Onde os caras estão? Não é possível, Gago. O que é isso, Gago? Os caras aqui mandaram muito mal, mano. Que é isso, Gago? Os caras aqui mandaram muito mal, mano. Os caras aqui mandaram muito mal, pô. Salve, errou, baluquete quatro. Aqui não feche. Bota no meu carro aqui. Faz a boa, mano. Esse cara. Saiu do cover. É que ele tava atirando em mim, né, chat? Você não viu que ele atirou em mim, mano? Eu não podia ficar parado, tá ligado? Ele também tava no aberto, cara, mano. Era 2V1 no aberto, pô. Tô te dando esse carro cromado aqui, mano. Indo no sentido loja de roupa aqui, ó. Na minha frente. Aonde? Vou aí de moto. Que loja de roupa? 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 Eu vou matar esse cara do prédio, velho. Vou matar esse cara do prédio aqui, ó. Só que na loja de roupa, velho. Mano, eu mirei no loja pensando que era ele, velho. Que loja de roupa? 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 Mano, o cara tá em cima da tatuagem ainda, tá? Chegou o bop lá. Chegou o bop lá. Chegou o bop lá. O bisnaga. Abre do blutz. Blutz. Faz esse cara do prédio da tiro. Faz esse cara do prédio da tiro aí, velho. É, o bisnaga. Tem bop na tatuagem pro cara? Mano, chegou uma marca da bop agora aqui, velho. Vamo embora, vamo embora então, Krypton. Vamo descer, vamo descer. Certo, tem muita gente morta aqui, velho. É do lado da tatuagem, tá ligado? Tá atirando todo mundo que passa. Vamo ir, vamo atar. Vai, vamo atar. Tem esse prédio ali, será? Vai. Faz atiro, faz atiro. Faz atiro, faz atiro. Agora, bravo, ta passando aqui. Faz atiro, dura. Tem esse ruim do x***, mano? Lota sua determineda. Sai, 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 sai. Polícia está aqui. Polícia, polícia andrade-do-do-do-do-do-do-do. Polícia andrade-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Polícia andrade-do-do-do-do o Senhor, na cobrado? Polícia andrade-do-do-do-do-do-do-do. Polícia andrade-do-do-do-do-do-do. Tem pouco Pelo gago? Polícia Andrade-do o que o community está morrendo. Tá caindo tudo isso também... Já morreu gago, já morreu, já morreu. oi 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 e aí tá meBO e aí com mim não eu matei rolando Ah mas tem um mestrado deles aqui mas eu estou em Acho não straightforward S credo É o cuidado da favela deles, tá passando o sentido de ver da vifa aqui, mano. Pela meterói? Eu não sei se é deles, tá? Deu de encontro com alguém aí, com o carro do Luan. É deles, não? É deles? É roxo. Não é não? Desce do carro, desce do carro. É do Winx, é do Winx, é do Winx. Valeu, valeu, valeu. Desce, Pepe, desce, Pepe. É lá, é o Winx, é o Winx. É não, é o Winx. É o Winx, é o Winx, é o Winx. É lá, é o Winx, é o Winx, é o Winx. É o Winx, é o Winx. Nois. Esses caras não podem baitar, tá botando roupa do Winx não, né, mano? Não, não, não. Não, 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 não. Então tá suave. Tu matou os dois, tua tatuola? Que tava no franela aqui, mano? Pô, você é um monstro já o lado, tua tatuola, juro? Vamos ouvir essa bem alto no... Baguei só um, pô. Que tava no franela? Fui ennão, oh, cê. Tá, meu Deus está indo pôr. É ontem. Mas depois da baixinha, eu vou te dar um... Um... Umu... 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 Tá, eu bem, não estou bem afastada. Bem, mas... E aí 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 Será que acabou mano E aí 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 Deve ter um gato pingado vivo pra não falar que acabou espero que eu ia E aí E aí E aí Tá aqui na joia. Boa, meu mano. Vamos ouvir essa, de rolezinho, subir a montanha dos amigos aqui, ó. Tá com blusa roxa. Tá no golf aqui, perdi o visual, mano. Tá aqui perto do Life Invader. Tá perto do Life Invader aqui. Tem com o médico na favela? Acho que ele entrou pros becos aqui, Gui. Ele não tava com shorts, não, tá ligado? Tava só com a jaqueta. A jaqueta tava com o roxo, é? Aham, a jaqueta com o roxo. Acho que tava com o trabalho que eles tavam. Ah, achei. Acabou? É a lojinha aqui do golf. A lojinha aqui do golf. Cemitério, quer dizer, não? Cemitério. É, esse aí mesmo, essa daí mesmo. Fura o pneu dele, fura o pneu dele. É, subi no faculdade. Montanha da faculdade. Tá. Eu vou atrapalhar você aqui. Essa polícia aí droppou em vocês, tá cuidando? Aham, aham. Deve parar. Esse traque preto aí tava passando a pau da manhã. Só tá com blusa branca que se mandou pra vir embaixo, não, tá ligado? Não, tem que tá tudo. Esse aí mesmo, que é a moça aí, né? Tá de shorts preto. Tá de gosto. Cadê meus amigos? Aham, aham. Já foi, já. Dá um rolê aqui, ó. Levar um tiro, morrer. Isso aí mesmo, porra, isso é um ponto. Acho que não deu tão certo hoje pro leão da madrugada. É, filho. Pô, dois cháfers juntos aqui, ó. Passei do lado, o cara falou, ó, ali é a grota, ali é a grota. Aonde? É bem, né? Não, é... Eles são contra o preço também, Renato. É outro cara? É outro cara. Mano, cara, o cara que era aleatório e tava sovando nossos corpos, mano. Cara, tio, eu tô suando porque eu tô gripado. Deu na garganta, não posso ligar lá não, tá ligado? Não, não, não. Não, não. Alguém passou o carro desse carro na rádio. Ah, o Luan tinha tirado uns em torno lá no início. É, então, acho que era isso. Não, não, não. Não, não, acabei de ver aqui, acabei de ver aqui, não é não, né? Não, não. Que página foi? Pagou o que, ó, Miguel? Não é 40, a pessoa? Como é que já pagou? 46 pessoas, né? Pagou, Miguel. Mano, vocês mataram 46, já não tem como não, mano. Não, eu acho que... Mas... É, mano, só foi linchado. Não tem como ter acabado a conta no baixo, mano. Ô, mano, escuta aí, escuta aí, quem tá com mais de um... Quem tá com mais de um na mão pra frente? Pega aí, tô no colorido, pegar carro aqui, mano. Tem um monte de carro pra pegar aqui. Tem vários. Tem vários. Tem um carro do Vitinho, uma bala branca, a XLS branca. Tem um monte de carro pra pegar, só quem pega. Pega aí, depois eu não vou enxar. Como é que faz? Pega aqui, mano. Tem um enxafinho. O Miguel, já pede pra adiantar o outro já, que eu vou fazer já já, mano. Já faz essa boa aí. Tá uma boa pra mim. E aí, se ela ficar com a baleira azul, aquela... Mano, parece que eu clico no mecânica. Mecânica, eu vou ver quem é de ela. O negócio tá maneiro, viu? Eu acho que é os caras do Jaga, que eu vou fazer. Tá mecânica aqui, velho. Tá vendo? Nossa, tá bem bom. Mano, tem muito blindado aqui na... Na Gêmea, tá ligado? Se quiser. Baleira azul aqui, parece que eu não acho. Ah, não, é essa diferença de cara. Vai com a vela ou a Luana? Vai ficar... O Jaga tá com ela, Robô. Vai com a favela, Luana. Tu pegamos o blindado aqui? Que legal, tá com a favela, rapaziada. Pode sair, viado. Quer que eu ligo? Liga, né?